O que é que lhe liga de volta? Sim, porque nós estamos com o problema por causa disso. Se calhar isto vai ser um bocadinho demorado, eu vou-lhe ligar eu, está bem? Se não se importa. Está bom. Olha, agradecia que não fosse, se fosse daqui a meia hora, era melhor. Estou aqui com o caminhão enterrado e estou à espera de um trator para me puxar. Mas você já está a trabalhar? Sim, sim, eu estou a trabalhar. Só que caralho. Olha pá, vamos fazer assim, porque isto há aqui um problema com este processo. Há um problema com este processo, porquê? Porque você diz que teve aqui um problema numa virilha, não é? A Soriana não vai assumir esta responsabilidade. Não vai? Então quem é que vai assumir? Não sei, você assume você. Estou eu que vou assumir isto? Você é que se aleijou. Ah, pois fui. Foi um acidente de trabalho, caí abaixo do caminhão. Há testemunhas, o que é que você quer que lhe diga? Não quer assumir, não assumir. Vamos para o tribunal e alguém vai assumir, hein? Pois, é. Você tem a certeza que não tinha bebido? É? Você fez teste de álcool? Oh, meu amigo, você está a me dizer que eu que bebo. Está a me chamar bêbado, é isso, meu amigo? Não, estou-lhe a perguntar. Você é que está a dizer que é bêbado. Não, mas eu só tinha bebido. Eu tinha bebido, bebo água todos os dias, meu amigo. Pronto, se bebo água, diz quem não deve, não tem, não é? É isso que é que lhe diga? Olha, mais a mais a mais, é assim, eu não tenho nada que falar consigo. Você entende-se com a empresa e a empresa que se entende com você, está bem? Espera aí que você está com o cu... Não, mas você é que está a ser revoltado comigo e eu não tenho razão para isso. Não, eu não estou revoltado com ninguém. Está a me chamar bêbado, não, o quê? Está a me chamar bêbado. Eu estou-lhe a perguntar, ou seja, desde quando é que perguntar ofende. Se eu tinha bebido. Eu perguntei-lhe se lhe fizeram um teste de álcool. É normal, nestas circunstâncias, fazerem um teste de álcool. Tudo bem, tudo bem, mas não tenho direito. E isso era no hospital, hein? Se eu tinha bebido a trabalhar para o GEC, você sabe o que é que está a falar? Então, e você, como é que cai no caminhão com tantos anos de experiência? Como é que você... você atirou-se, de certeza? Eu atirei-me de onde? Do caminhão, hein? Ah, meu amigo, olha que não sei, desculpa. Ah, espera aí que não desligue. Então, meu amigo, o que é que é desta vez? Você não está me chamar inocente? Então você está a ser mal educado. Então você desligou-me o telefone. Você está a ser mal educado comigo? Está a me dizer que eu me tirei abaixo do caminhão? Eu estou-lhe a perguntar. Você é que está a se enervar? Não sei porque é que está a enervar. Você é que não tem respeito nenhum. Você é que não tem respeito nenhum. Primeiro, disse que eu gostava bêbado. E isso é mentira. E segundo, disse-me que eu me tirei abaixo do caminhão. Há testemunhas, há quase 50 testemunhas, meu amigo. Olha, você não se enerva, que isto está tudo gravado. No imervo, caralho, no imervo, caralho. Você chamou-me bêbado, chamou-me bêbado. E disse que eu me tirei abaixo do caminhão. Eu vou ligar para a empresa, a empresa que se entenda como vocês. Vocês vão fazer pouco é do caralho. Está a perceber lá? Ô, Sr. Armando, ó, Sr. Armando, você. Ô, Sr. Armando. Vocês vão fazer pouco é do caralho. No imervo, caralho. Vocês chamou-me bêbado, chamou-me bêbado. E disse que tirei abaixo do caminhão. Eu vou ligar para o patrão e o patrão que se entenda como vocês. Oh, Sr. Armando, Sr. Armando, ouça, ouça. O que é que você quer, diga? Ouça, ouça o quê? Ouça o caralho, ouça o quê? Você não me deixa dizer que isto quer para os apanhados, cê? Você não me deixa dizer que isto quer para os apanhados? Seja para os apanhados, seja para o caralho. Oh, irmão, você não desliga já o telefone, pá. O que é que faz, ó? É João Gonçalves, da ERA FM. Oh, Deus, Jesus. Abolucenso, se estiveste aqui à minha vida, agora não, mas na altura, pá. Eu, sinceramente, ainda gostava de saber como é que vocês lhe arranjaram o meu número. Eu, sinceramente, gostava. Gostava, sabia, gostava. Você quer que eu lhe diga? Quero. Eu sei porque, assim, eu ando aqui chateado com a companhia. Ele não me pediu para não dizer quem é. Portanto, eu vou lhe dizer quem é. É o Sérgio Magalhães. Sérgio Magalhães. É, pá. Sabe quem é? Sei, sei. É um grande amigo, pá. É um amigo da onça. É, é um grande amigo, pá. É, é um grande amigo, pá. Obrigado.